Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress. Muita gente gostou do protótipo do Brave Valkyrie feito de Slash Valkyrie Zenith Evolution e logo vieram as sugestões de fazer o protótipo do Curso de Satã. Pois bem, aqui está ele. Nós temos o Kinetic Satome, disco de Ford Hurricane e a ponta Kip. Afinal, beleza que ela não é roxa, mas ela é grandona, um bolotão, igual que a gente já está vendo no Curso de Satã. Enquanto a gente não descobre o que aquela ponta faz, como é a geometria dela, bora ver o protótipo com o nosso Satome aqui, viu? Então vamos lá, deixe seu like se inscreve tudo mais, sugera só como abaixo, liga esse sininho e let it rip. E aí, 3, 2, 1, let it rip. Olha aí o protótipo do Brave Valkyrie, está em campo e agora vem o do Curso de Satã. Os dois vão ser lançados no final desse mês de abril e o Brave eclodiu o Satã, que está tirando o diabo de jogo. E aí, 3, 2, 1, let it rip. Agora a gente tem o Slash Dragon, o Zeriocta, o protótipo do Curso de Satã. E agora quem foi eclodido? Os dois. E aí, 3, 2, 1, let it rip. Para Apocalipse com Big Bang Armor. E agora o protótipo do Curso de Satã. Vamos lá. Está ali o Prime Apocalipse. Está aí com sua defesa a mais. O Amani, ó. O Amani passou a inteira, mas o Satã não. E 3, 2, 1, let it rip. Burning Phoenix, Remake Retal Fight. Protótipo do Curso de Satã. Vamos lá. Foi eclodido também. Está todo mundo ganhando do Satã hoje. Está tirando o diabo de jogo. E 3, 2, 1, let it rip. Curso de Satã agora. E agora o nosso protótipo enfrenta o Hacking Negro. Dois malignos em campo. Seven Absorb enfrentando o Kip e o disco de Forge de Hurricane. Vamos lá. Será a camada de energia que está fazendo o Satã reclodir tanto? Porque a gente sabe que não é culpa da ponta Kip que tem uma das molas mais fortes do sistema Hypersphere. E 3, 2, 1, let it rip. Vamos ver ali, Drago, então. Vem aqui no protótipo do Curso de Satã. Eu acho que o disco de Forge de Hurricane que está fazendo este bait seria reclodido tantas vezes. Qual será a misteriosa ponta que está vindo com esse bait? Que é o prêmio do Random Booster que vai vir no final do mês de abril. Aí, Drago, ele Drago. Atenção, atenção. Será a primeira vitória dele? Finalmente. Finalmente ele conseguiu a sua primeira vitória. E agora a gente manda mais um remake, Metal Fight. Vem, vem aí. Storm Pegasus. O nosso bait esteja personalizado. Vem aí Pegasus batendo no Curso de Satã. A gente ainda não sabe a ponta que ele vai utilizar. A gente sabe. Vem ter um Dory Cane preto. A gente está utilizando o roxo do Buxinhaço, né? Não existe um Keep roxo. Do L. Drago, ele ganhou. Agora vamos ver do Storm Pegasus. Do Storm Pegasus. Vamos lá, Storm Pegasus. Atenção, atenção. O Satã caiu. Mas não foi reclodido. O que já é um grande avanço. Colocamos aqui o Bey no lançador. Mandamos agora. Quem é ele? É o nosso Odin. Tira a armadura de ouro aí. Cavaleiro de Odin. Com a velocidade que o nosso protótipo fez agora. Olha a velocidade que ele pegou. E os dois se aproximam. Ponta, equipe chegando. E agora parece que o Mr. Satã aqui está um pouco mais evocado. Não está eclodindo tanto. Mas a partir da... Foi só eu falar que ele não estava eclodindo tanto. Que aí ele eclode. Acho que o disco de Forge e Rikane é o culpado disso. Troca, um later, dois, um Larry Hades. Foi Zon Hydra. Dourado. E agora lá vem o protótipo do Curso de Satã. Vamos lá. A gente está utilizando aqui o Satomb S3. Neste combo. Um Bey God. E inclusive a gente nota no desenho. Que o Sparking Chip 40. Aí ó. Mais outra eclusão. Não está aparecendo quando o Bey é mostrado. Então eu acredito que quando sair a versão internacional dele. A gente não vai ter isso. Vai ser igual aos One Chips. Que no fim. Não fizeram tanta diferença. No sistema Sweet Strike. Agora a gente tem o José Valkyrie dourado no centro do Bey Station. Se ele já estiver direto no desenho. Então facilita a vida da adaptação internacional. Você não precisa omitir nada. Afinal nem a versão japonesa estava ali. E eu digo mais. Eu acredito que o próximo Bey Station Esquisitão. Que a gente vê. Vai nos dar uma pista. Do que é que vai ser a adaptação do sistema Sparking. Da sua versão internacional. Se ele está aquele que o José Springer ainda está ali no meio do campo. Ainda está com bastante força. Vamos lançar aqui o Satan de novo. Vai ser um pouco mais fraco. Como se ele não estivesse saído. E mesmo assim. José Springer eclodiu. E mandou um componente de Bey. Para cada lado do Bey Station. E aí tem ação do Lady Ritz. Depois do lançamento do Curso de Satan e do Brave Valkyrie. Vai vir um Fefnir. Que a gente ainda não sabe as peças. Então vamos lá daqui o ídolo de Fefnir. Para ver o que é que ele faz. A gente também já prepara aqui o próximo Bey. No lançador. Vamos lá. Fefnir está lá no meio. Nosso protótipo vai chegando cada vez mais perto dele. Nessa borracha aí. Como é que vai ser meu amigo? Já pensou se o Free ensina o Rikaru. Já que os Bey's deles giram para a esquerda cada um. Como enfrentar Bey's que giram para a esquerda. Como dominar os Bey's canhotes. E aí tem o Zoolad e Ritz. Agora a gente tem o Neo Achilles. Para testar o nosso protótipo. Protótipo do Curso de Satan. Para jogar para fora. Acho que dá até para a gente lançar ele de novo. Corre aqui. Corre aqui. Para lançar ele de novo no Bey's 3. Não sei fraco. Vamos lá. Achilles é Claude. Ele. Achilles é Claude. Não é Claude. Mas aí também. Ele já estava parando de girar. Vamos para o próximo Bey meus amigos. Vamos mandar aquele cara que também vai voltar em Sparking Super King. Nós temos aqui Imperial Dragon. Imperial Dragon. Tá lá. Sua luz verdinha. Já recodindo. Mandando todas as peças. O protótipo do Curso de Satan. Por aí. E aí. 3, 2, 1, Let it rip. Lá vai. Protótipo do Curso de Satan. Vem agora Master Diávolos. Quem sabe o Delta volta também. Oh. Que triturou passando no meio dessa tomba gente. E aí. 3, 2, 1, Let it rip. Se a gente vai ter tanto herói. Vamos mandar vilão. Mandei o Big Bang Gênesis sem armadura. Para dar uma diferenciada. Eclodiu também. Tá todo mundo eclodindo o Satan. E aí. 3, 2, 1, Let it rip. Vamos mandar aqui então o Red Fênix né. Já que tem aí o Pi. Já pensou? O famoso Revolte Fênix. 10 de cada 10. Aí o B. Vem que aparece aí o Pi. Ele aparece com o Fênix novo. E ele também eclodiu o Satan. E é isso aí minha gente. Protótipo é protótipo. Ele foi eclodido para a maioria dos Bs hoje. Quando sair o Curso de Satan. De verdade. A gente vai ver as suas novas melhorias. E suas novas habilidades. Porque o protótipo não se deu bem não. A gente quer ver aí. Como é que vai ser. Esse Gary Cade. Essa foto nova. Com a água de energia. Com 5 rodícias. Que por 50 a gente só tem 3. É isso aí minha gente. Não se esqueça também de conferir. A gente também fez o protótipo do Brave Valkyrie. E você pode sugerir seus comentários abaixo aí também. Que como que você quer ver aqui viu. Deixa o seu like. Se inscreve tudo mais. Liga esse sininho. E até a próxima. Falou.